Tu sento, senta sem parar, só de me espancar Na cama você é loucona Vai novinha, senta devagar, pra não me machucar Se diverte com essa pirocona Tu sento, senta sem parar, só de me espancar Na cama você é loucona Vai novinha, senta devagar, pra não me machucar Se diverte com essa pirocona Tu sento, 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 senta sem parar Tu sento, 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 senta sem parar E eu não